Ei menina bonita é alegria tocando a pista vai até o chão vence assim vence no andacinho vence a cabia venceل neste mês a aiala vence assim vence recalando este mês vence comigo a aiala vence reto alando este mês vence Elias Na senhora melina bonita levada vai Garota, bandida, estafada Menina, bonita, levada Garota, bandida, estafada Ei, menina bonita, me mexe comigo Com meu coração Ei, garota, bebida Pensando na pista, vai até o chão Ei, menina bonita, me mexe comigo Com meu coração Ei, garota, bebida Pensando na pista, vai até o chão E vem assim, vem chaiando assim Vem comigo, ai ai Vem recolando assim Vem recabrando assim Pensa hoje, ai ai Vem feita sendo assim Vem chacando assim Vem comigo, ai ai Vem recolando assim Vem recabrando assim Pensa hoje, ai ai Assim, ó Ei, menina bonita, levada Vai! Garota, bandida, estafada Ei, menina bonita, levada Garota, bandida, estafada they, menina bonita, husband and lady Me, menina bonita, betона, tigela